Informação importante agora sobre o empréstimo consignado, sobre financiamento para quem é servidor público, aposentado, pensionistas. Olha o que aconteceu. O novo teto já foi fixado. A taxa de juros agora é de 1,72% ao mês. Então há um teto. A gente vai explicar essa medida que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social no último dia 28 de fevereiro. Acompanhe. 1,72% ao mês. Esse é o novo teto da taxa de juros para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. O limite para empréstimo com desconto em folha caiu, que anteriormente era de 1,76%. Segundo o Ministério da Previdência Social, a partir de agora os bancos e as instituições financeiras ficam proibidas de oferecer empréstimos e cartões consignados com taxas acima do novo teto. A medida passou a valer desde o dia 28 de fevereiro. Este advogado especialista em direito bancário explica como de fato deve acontecer na prática. Isso é muito bom porque os juros vão ser menor, então vai diminuir esse ônus para os clientes que a maioria das vezes são aposentados, são pessoas de baixa renda que realmente recorrem aos empréstimos por conta da dificuldade financeira. Então, na prática, isso vai ser muito bom por conta dessa diminuição na taxa de juros. Já para os contratos de crédito fechados entre o final de 2022 e início de 2023, com juros acima do limite, podem recorrer após o relatório. Nesse caso, esses contratos que são com a taxa de juros a maior do que o que é praticado, do que é designado para os bancos adotarem nos seus contratos de empréstimo, são ilegais. Eles são passíveis de ação revisional para que seja revisto esse contrato e eles se adequem à taxa de juros realmente praticada no mercado. Então, o consignado é oferecido a quem? Os contratos de empréstimo consignado são destinados aos aposentados, pensionistas e aquelas pessoas que recebem BPC, que é o Benefício de Prestação Continuadas, ou mais popularmente chamado de LOAS. O nome consignado é porque o desconto já vem atrelado no contra-cheque do pagamento do INSS. Então, atenção, o novo teto é de 1,72% de juros ao mês. Se você for assinar um contrato, revisa, confere antes, porque caso o valor de juros esteja acima de 1,72% ao mês, isso é passível de causa na Justiça. Você pode recorrer os seus direitos e pedir uma revisão contratual.